E aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo do canal de pipas. Galera, há muito tempo que eu não gravo um vídeo pra vocês. Hoje eu vou estar gravando um vídeo pra vocês de fazendo um pipa latão das antigas, de 55, tá galera? Essas medidas são... é minha medida, né? Minha medida de ninguém. Eu que inventei essas medidas e vou fazer pra vocês uma pipa legal, show de bola. Vai ser uma pipa de cruz. E eu tô com os materiais aqui que eu vou estar utilizando pra fazer ele, que é uma seda preta, seda amarela. Um tubo de linha, um alicate pra tá cortando a vareta, a caneta piloto, cola, estilete, régua. Aqui, essa vareta aqui, só pra dar um confere, pra ver se tá certinho a medida dele, tá bom? Vai ser tudo do jeito das antigas. E aqui é a minha base de corte, né? Tem que ter uma base de corte. Eu gosto de cortar no chão, mas tem que ter uma base de corte. Então, bora aí pro vídeo começar a fazer o pipa. Vai ficar show esse pipa, hein? Aí, galera, ó. Essa vareta aqui, ó. Essa? Essa daqui mesmo. É a central do latão. Tá vendo, ó? Vou estar medindo aqui, ó. O bico de baixo. O bico de baixo, a medida é 13 centímetros. O bico de baixo. 13, eu venho aqui no 13. Marquei aqui no 13. Aí, daqui no bico de baixo até aqui a parte de cima é 30,5 aqui, ó. Tá vendo, galera? Tô fazendo a do zero. Aí o marco é 30,5. 30,5 aqui. O restante que sobrar é o bico dele. Fechou? 13 centímetros do bico de baixo. O do meio é 30,5. Sobrou o resto do bico. Agora eu vou estar medindo a parte de cima da pareda de cima, ó. Deixa eu ver. Essa aqui, deixa eu ver. A pareda que a gente vai mais firme é de cima. A pareda de cima tem 47,5. 47,5, legal. Vou pegar aqui de... 47,5, ok? 47,5 dividido por 2 é quanto? E aí, galera? Você sabe? 47,5 dividido por 2 vai dar 23,5. 23,5, galera. Eu já marco aqui, ó. O meio da vareta. 23,5. E aqui é onde que eu vou cortar. Pega aqui o alicate. Corteio. Deixa eu ver aqui. Agora vamos medir a parte de baixo, galera. A parte de baixo tem... 45,5. 45,5. 45,5. Aqui, 45,5. Aqui, 45,5. Porque aqui... A central vai dar... 2,75 aqui, ó. Quase, quase, quase. Pega dentro daqui. 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 Amarra assim ó, ó, pra amarrar galera, ó, meio que ó, aqui assim, puxa aqui ó, tá, então confere, puxou, aqui de novo, tem gente que puxa uma linha galera, daqui pra baixo, não puxa não, o que que eu faço? Boto ela aqui, cortei, começar a fazer a parte de baixo agora, detalhe ó, bambu sempre com a casca virada pra baixo, né, na casca do bambu, virada pra baixo, bem aqui, Tchau, tchau, tchau. Agora, a medida galera, Daqui ó, dessa lateral e dessa lateral, Geralmente eu não faço com medida não, Mas aqui ó, já tem tudo marcadinho, certinho, Você fazendo ele de cabeça pra baixo aqui ó, coloca ele aqui, deixa ele de cabeça pra baixo, Puxa aqui ó, Tá reto, Daqui a pouco eu passo a medida da lateral pra vocês certinho, Uma, ou duas, É, o que que eu faço aqui galera, ó, Ele tá no centro, Inteiro, Ela tá no centro, Mas aqui, E a porta... Trica, E a porta, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. 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 legal já vou fazer a bainha aqui ó eu vou cortar a bainha aqui eu sempre faço a primeira de cima depois eu vou lá na lateral e corta da lateral e aí deixa eu dar um gatinho ó passa a forma ó 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ficou assim ó, fiz o piquinho dela Ficou show de bola né Ficou show O próximo vídeo eu vou estar testando esse latão aqui Vou mostrar pra vocês como é que ficou ele hein Tá show de bola meu irmão Vai ficar legal meu irmão Ficou um rabiolão Fechou? Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe o vídeo com os amigos Beleza? Falou, até a próxima Fui